Alô, João Paraíba, o canal dessa criatura maravilhosa, grande amigo nosso e de todos os grupos de música gaúcha, mais um parceiro velho levando a cultura para todos os rincões, tá certo? Vamos fazer mais uma obra dos nossos queridos Os Mirins, Sentimento, acordeona que chega assim e também depois no Tiamamé vamos fazer um pucurri, ou melhor um pucurri, com Sentimento dos Mirins e também La Casa del Tiamamé, Antônio Tarragão Rosa é mais ou menos assim. Ai Fabiano! Essa melodia que sai da voz e dessa guitarra, sai do coração que explode o meu peito nesse momento, só traz alegria e qualquer tristeza que tem que esparrar, a felicidade e a harmonia do meu sentimento. Essa melodia que sai da voz e dessa guitarra, sai do coração que explode o meu peito nesse momento, só traz alegria e qualquer tristeza que tem que esparrar, a felicidade e a harmonia do meu sentimento. A pete verde de esperança que me acalma, o tomaduro que alimenta a fome da alma, bebida doce que eu me brinde para você. A pete verde de esperança que me acalma, o tomaduro que alimenta a fome da alma, bebida doce que eu me brinde para você. A pete verde de esperança que me acalma, bebida doce, que me acalma, bebida doce. A pete verde de esperança que me acalma, bebida doce, que me acalma, bebida doce. Eu canto a vida que vive em mim e me dá os meus Oh, minha paz por ser capaz, graças a Deus Por eu cantar, por eu tocar, por minha raiz Por eu amar e por ser amado e por ser feliz Eu canto a vida que vive em mim e me dá os meus Oh, minha paz por ser capaz, graças a Deus Por eu cantar, por eu tocar, por minha raiz Por eu amar e por ser amado e por ser feliz Eu canto a vida que vive em mim e me dá os meus Eu canto a vida que vive em mim e me dá os meus Eu canto a vida que vive em mim e me dá os meus Sua visita foi valiosa Retornem sempre que puder